Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira live falando de pães, falando de trigo e falando de um produto muito interessante que hoje nós vamos apresentar para vocês, que é a pizza. Eu quero agradecer aqueles que estão conosco desde a primeira, essa bola também é muito especial. Na primeira então nós tivemos com o Chicago Banking, na segunda nós tivemos com o Luca Café, que foi o Eduardo, que aliás fez algumas broinhas que foram uma delícia, ele ainda quer a participação de vocês para sugerir nome para essa broinha e que foi muito legal. Foi um prazer mesmo estar com o Eduardo na nossa segunda live. E agora nós estamos aqui para um momento especial. É, nós vamos trabalhar com pizza hoje. E puxa vida, nos meus vídeos que eu coloquei no YouTube, coloquei aí no Instagram, eu não coloquei, eu não estava com o rolo de macarrão. E agora, moxa, vocês vão ver a rolo, que pena, eu vou aprender, eu estou aprendendo, garanto que nas próximas eu vou fazer melhor. Mas então, nós na live anterior, nós falamos então de uma doação. E essa doação foi por vai ficar tudo bem. Foi muito legal. Foi doado vários itens de alimentação para um instituto, foi lindo. Eles agradeceram bastante, vocês vão ver aí no nosso Instagram. Isso demonstra que as nossas lives, elas têm uma experiência, que é você aprender a fazer o pão e também você aprende sobre a qualidade da matéria-prima, quando a gente fala do trigo, de irati. Como fazer também os pães com os melhores padeiros. E olha, nós temos excelentes profissionais em nossa Curitiba. Por isso, estamos aqui falando da padaria e com os padeiros que hoje eu vou apresentar para vocês. Mas antes disso, eu também quero falar para vocês sobre o moinho que a gente conta para vocês da história deles. Além disso, eu quero também apresentar para vocês a nova empresa, instituição, que estará conosco nos próximos dias. Nós vamos estar falando deles também no Instagram e também no Facebook. Quem vai ficar até o final vai ter uma surpresa nessa vez. Nós vamos fazer alguns sorteios. Nesses sorteios, nós vamos sortear para só Curitiba. Então, você que preencheu lá, entrou no link, preencheu o formulário, poderá ser um dos sorteados para ganhar um kit desse. São dois desses. Para tudo fazer um paciente famoso, que também está preenchendo o formulário, nós temos esse lindo avental. Olha que legal. Acabou. É o único. Não tem mais nenhum. Foi feito para ser doado na nossa live. E mais. Você vai receber, e o Oscar vai falar bastante para vocês sobre isso. É esses dois materiais que foram feitos pela Panifesto. Ele vai falar disso com vocês. Então, eu também agora quero apresentar os participantes dessa live. Eu vou falar sobre, então, o Chicago B, que está aqui conosco, o Rodrigo, e também o Oscar. E também vamos falar do Divanildo, que está lá em Hirati. Mais um pouquinho, e eu quero apresentar para vocês também, os nossos próximos trabalhos. Nós saímos da parte do pão, e daqui a alguns dias nós vamos começar a falar sobre cafés especiais. Então, eu espero que você fique até o final, que você entre no link que aparece no nosso chat e preenche aí o formulário, e aí você vai participar conosco de sorteios desses kits que eu apresentei para você. Eu também quero perguntar para você se você tem curtido a nossa página lá, a comunidade do Campo à Mesa, que é muito legal e tem muitos vídeos, muitos conteúdos para você. Vamos começar, então, com as apresentações. Nós temos conosco hoje o especialista, diretor executivo das trilhas do trigo, Divanildo Carvalho Júnior, com 30 anos de experiência no mercado de trigo e derivados. Atualmente, ele atua no projeto do trigo de origem da Moageira Irati, na região dos Campos Gerais. O Divanildo, muito obrigada por sua participação. Tem sido um prazer nessas três lives estar aqui com você. Conte para a gente como está o andamento do seu projeto. Então, Divanildo está lá em Irati e vai falar conosco. Marbella, eu queria conversar com o Jonathan, que eu não estou recebendo a imagem de vocês aqui. É, eu não estou recebendo a imagem de vocês e não consigo me comunicar com vocês. Me desculpem. Não, eu não consigo participar. Eu não estou captando a imagem de vocês. Estamos escutando perfeitamente vocês. Se você quer ir comentando, se apresentando, aproveitamos a oportunidade e já vamos dando continuação entre que solucione esse problema técnico. Ok, sem problema. Acho que Marbella me apresentou bem. Eu sou o Divanildo Carvalho Júnior, eu sou da Trilhas do Trigo e gerencio o projeto Trigo de Origem da Moageira Irati, uma iniciativa inédita no Brasil para poder comunicar para o mercado brasileiro o celeiro de trigos especiais, que é o Paraná. O Paraná, que é o maior produtor nacional de trigo, o estado com maior capacidade de moagem e aqui, nas nossas favoras, nós conseguimos produzir trigos com os melhores perfis de qualidade de acordo com as referências mais importantes do mundo. E é uma satisfação que você, o Asso de Trigo com Mabel, esse terceiro encontro nosso, junto com o movimento da prestação artesanal e outra vez que você está aí. O prazer é todo nosso, Divanildo, aqui. Somos todos amigos com Rodrigo, com Mabel e contigo. conhecidos de longo tempo. Mas vamos continuar com o Mabel, que nos vai contar um pouquinho mais sobre o que teremos para hoje. Então, eu vou apresentar, então, o chefe, o padeiro e o proprietário da Chicago Tech, que é o Rodrigo Santiago. Rodrigo Santiago, que se dedica à astronomia desde que deixou o professor de advogado e professor de direito, que foi lá em 2010. Ele hoje, ele ministra cursos na Casa Curitiba Honesta e na Chicago Tech. Empresa que ele fundou lá em 2015. O Rodrigo passará o seu conhecimento hoje aqui para nós e também nos dará dicas e segredos durante a preparação dessa pizza para lado especial. E também vou apresentar já o padeiro e artesão Oscar. Ele é o Oscar Luzardo. Gente, eu fiquei encantada hoje de conhecer os trabalhos que o Oscar tem feito lá, junto com a sua sócia, lá na Panoteca Slow Paper. Ele tem feito um trabalho, ele é também do Uruguai, por isso as nossas lives estão sendo vistas em todo o mundo. Muito legal isso, né? Então, ele é um uruguai radicado em Curitiba e é uma das mentes e mãos por trás da La Panoteca Slow Paper. Ele também é um dos autores desse panifesto, escrito em parceria com a sua companheira e parceira. Olha só que lindo esse material. É esse que nós vamos fazer. Depois vamos mandar para você que está participando. Então, tem sido um prazer ter aqui conosco o Oscar. E ele vai falar hoje e vai mostrar como se faz uma pizza. Pizza de fermentação natural. Uma das coisas também que eu quero ouvir do Oscar, como que ele tem trabalhado a fermentação natural. Ele é um especialista, ele é um estudioso e por isso nós estamos trazendo essas pessoas, que não é simplesmente fazer o pão, mas eles estudam, eles pesquisam para nos trazer essas novidades. E o que mais tem me encantado nesse trabalho que eu tenho feito pelo CELO, Arimentos Paraná, Origens Paraná, é essa amizade, esse carinho, esse trabalho que eles fazem entre si. São mais de dez panificadoras que juntos têm feito vários trabalhos juntos. Então, isso é espetacular. Mais do que concorrente, eles são parceiros. Então, vamos lá? É com vocês. Obrigado, Mabel. Bem-vindos, muito obrigado por nos acompanhar nesta live. Esta tarde que vamos falar de pizza, vamos falar desse produto que é tão agradável, um produto para compartilhar, que sempre agrega tanto na família, em casa, como também nos restaurantes, nas pizzerias e também nos grupos de amigos. Normalmente, nos dias que o Rodrigo faz seus cursos, faz uma pizza e realmente é um momento de celebração. Verdade, Rodrigo? Sim, sim, com certeza. A ideia da comida, antes de mais nada, é bem isso. A celebração é o momento que a gente, no meio do curso, para para comer, enquanto os pães fermentam, e discutir, trocar ideia e transmitir conhecimento. A proposta da pizza, eu estava falando com você antes, fora do ar, sobre um documentário bem interessante que fala sobre a imigração italiana para dois países. Um ponto de partida, dois estilos. Um, eles mostram os italianos em Nova York, e outros mostram os italianos que foram para a Argentina. e como se desenvolveu a pizza de Nova York, aquela pã da New York pizza, como é que ficou lá e como é que ela se tornou na Argentina. Uma das pizzas mais conhecidas lá é a Fugazeta, que é uma pizza por causa de uma torta de queijo, recheada com muito queijo, que é muito comum lá e também é um momento muito boa. E o interessante disso é que ela vai mudando de lugar para lugar. E o interessante é que o Oscar vai mostrar aqui uma pizza que ele faz, que ele trouxe na bagagem, quando veio do Uruguai para cá, que é uma pizza tipicamente uruguaia. Qual que é o nome da pizza mesmo? Em realidade, se chama pizza comum, ou pizza à la pala. E é justamente os imigrantes que trouxeram da Itália, chegaram para o Uruguai e transformaram, de alguma maneira, a receita original em algo local, como a gente está acostumado a ver, como você mencionava, o pessoal que foi para os Estados Unidos. E vamos falar disso, vamos falar também dos ingredientes da pizza. água, a hidratação da pizza, as farinhas, em lo qual o Ivanildo nos vai dar uma ajuda. Eu trouxe aqui um experimento para fazer, que já vou entrar nesse detalhe. Vamos a falar das receitas. E no final, a gente vai fazer um leilão, como fizemos nos outros, nas outras lives deste ciclo. Na primeira live, foi leiloado um pão que você fez, era um pão de campanha, que foi leiloado por quanto? Foi rematado por 550 reais. 550 reais, um pão que o Rodrigo fez, foi algo bem bacana, e foi doado para uma instituição de caridade, que trabalha na área de... É um lar, criança, criança é peida. Então, eles recebem, é uma casa que recebe as crianças que estão em estado de vulnerabilidade, ou seja, não tem nem pai nenhum. Então, e daí, além desse valor que a gente resultou, conseguiu pegar com o leilão, eles pegaram esse valor, além disso, a Mojira também doou valor igual, e teve um outro, um amigo, no final descobriu que é um amigo, que também não arrematou o pão, mas doou o valor. Doou o valor. A gente conseguiu coisa de 1.300 reais, doamos para essa instituição. E daí também já tinha uma coisa surgindo, mas agora ficou bem mais intensificado, ou se formalizou, que é a doação de pães por parte da Chicago Bakery toda semana para essa instituição. Que bacana, que bacana. E também, por enquanto eu tenho farinha já, de uma de outras noções, mas também no futuro próximo, já combinei com o André da Mojira, que ele vai fornecer trigo para fazer pão, para Eduardo, para o Pedro. Muito, muito bom. Muito bom. Quarta-feira passada, tivemos outro live, junto com o Eduardo Feliz, e também aconteceu no leilão, também para outra instituição. E hoje, no final, teremos outro leilão, e eu gostaria de apresentar para vocês a Lígia Posse, que é assistente social, 24 anos que é assistente social, na Nilza Tartuzzi, que é uma instituição que cuida de crianças com certos problemas cognitivos. Então, gostaria, por favor, necessidades especiais. Por favor, Lígia nos conta um pouquinho ao respeito. Boa tarde. Nós gostaríamos muito de agradecer a oportunidade de estar aqui, e contar um pouquinho da nossa história. nós começamos em 1964 com uma psicóloga que veio trabalhar na escola e viu a necessidade daqueles pais de um atendimento direcionado. Foi assim que começou o trabalho da Nilza Tartuzzi, há 56 anos atrás. E, no decorrer de todos esses anos, nós tivemos muitas coisas boas. Em 2008, começou o trabalho, perdão, em 1998, nós tivemos o primeiro trabalho com as crianças que, quando começou o trabalho da planificadora escola. Então, esse trabalho foi criado justamente para fazer uma formação a essas crianças que fossem servidas no mercado de trabalho. Então, nós começamos a fazer com esse trabalho. Ficamos por 10 anos com esse trabalho. Depois, na sequência, por uma questão de ajustes, e aí nós precisamos abandonar o lado das crianças porque mudou a faixa etária. Então, nós aproveitamos toda aquela estrutura com a parceria do sindicato e muita gente boa que acabou aderindo a causa e os parceiros. Nós começamos um trabalho de capacitação com as famílias, dos alunos e o pessoal da comunidade. Então, nós já capacitamos muitas pessoas. Esse trabalho foi uma prospecção muito boa porque são pessoas que recebem uma formação porque tem a chancela também do sindicato que assiste a ser certificado e isso dá uma profissão. É um trabalho bem bacana. Então, a gente gostaria muito de agradecer e confiar vocês para conhecer o nosso trabalho. Este final do ano vamos ter de novo o panetone, não é? Isso, no final do ano os panetones são todos os gêneros e é para a família. Perfeito. Então, vamos justamente a trabalhar nesse panetone no final do ano e, por favor, no final do live todas aquelas pessoas que queiram contribuir independentemente de fazer o leilão elas podem doar aunque seja 20, 30, 40, 50 reais justamente que vai ser recoletado para entregar a esta instituição. Por favor temos que superar o valor do primeiro né? Vamos lá. Esse é o tipo de competição que todo mundo sai ganhando. Claro. Essa é a parte legal. E agora vamos lá com a pizza então? Nós viemos para beber ou para conversar? Não, para conversar e para fazer a pizza. Muito obrigado, Ligia. Muito bem, queridos. Hoje vamos a trazer uma pizza e a pizza é bem variada no mundo inteiro tem muitas formas de pensar a pizza a gente conhece principalmente aquela pizza redonda aquela pizza napolitana a nossa herança cultural é a pizza napolitana o que a gente tem são variações dela claro tem algumas coisas questões de técnicas que a turma começa a adicionar algum ingrediente ou outro para facilitar ou na medida que tem também eu sempre gosto de lembrar a história do meu bisavô que ali na década de 40 não tinha trigo no Brasil então ele foi uma das poucas pessoas que conseguiu um carregamento de trigo e a padaria que ele tinha era também se não for a única que tinha pão de trigo porque naquela época o pessoal misturava tudo que tinha de grão trigo milho soja o que for então ele tinha num golpe de empreendedorismo conseguiu trazer trigo para cá e para encurtar a história ele conseguiu ele queria fazer moinho e daí no final da vida ele montou o moinho só que faleceu antes de ver o moinho ser pronto aí vendeu para os portugueses que batizaram moinhos de anaconda então daí até outro dia resgataram o jornal depois dessa história e depois do tempo a turma virou todo mundo virou advogado na família meu avô meu pai minha mãe todo mundo e eu então até de brincadeira falo aqui depois de ser advogado eu larguei eu fiz o caminho inverso eu larguei a advocacia para ser padeiro no entanto meu pai quando se casou com a mãe ele abriu uma padaria até porque era compreendendo o trocadilho a receita para a minha dinha e depois a padaria ele largou e foi trabalhar com o advogado o resto é história hoje em dia é um advogado super bem colocado no mercado de trabalho super referência na sua área e eu segui os passos dele só que fiz o contrário foi uma padaria e agora também estamos felizes com isso e não só a padaria senão que faz umas boas pizzas sim também tem isso então falando da pizza deixa poderemos mostrar as imagens da pizza uruguaya essa pizza que normalmente é conhecida na Itália como pizza la pala pizza pala também foi a forma que os imigrantes italianos no Uruguai transformaram com os ingredientes locais o Uruguai é um produtor de trigo bastante importante também igual que o Paraná transformaram a pizza tradicional italiana e aí quando a gente fala de pizza tradicional italiana podemos falar existe a pizza tradicional italiana existem várias pizzas na Itália tem uma associação que quer cuidar da pizza napolitana então essa iniciativa é bem interessante então é uma pizza com denominação de origem exatamente daí para dizer que existe uma pizza tradicional fora isso a pizza tem que ter a farinha água e sal e pronto não pode ter borda rechada no catupiry são pouquíssimos ingredientes na Itália você não vê pizza de strogonofe aqui você vê correto então um dos elementos interessantes de pensar a pizza é pensar a pizza tradicional é a italiana pode ser que sim pode ser que não se a gente vê também a pizza paulista tem toda uma escola de massas e de sabores e de combinações de sabores que é muito interessante e seguramente um paulista que gosta de ir no final do domingo sempre ir a comer o domingo a pizza dificilmente ache talvez tão gostosa uma pizza na Itália que tem poucos ingredientes e normalmente o italiano gosta de um ingrediente por ele mesmo a massa pela massa um pouco de queijo correto então assim você vai ver a pizza ela tem só uns pedacinhos de queijo no meio e é isso cultural na Fugazeta que vem uma pizza tem quase meio quilo de queijo mais meio quilo de queijo correto e no italiano é só uma caspinha de queijo nem pode dizer que tem é legal e é isso porque vai sentir o sabor da massa vai sentir o tomate e o próprio queijo também e o manjericão o que nos leva a nos meter como padeiras então aqui temos uma pizza que tem poucos ingredientes o mais relevante para que seja sabrosa justamente são o sabor da massa a sua crocância e o molho de tomate se a gente está vendo ainda a margem da pizza lá a gente tem essa pizza que a gente come normalmente quando vamos a uma pizzeria comemos só a pizza com o molho de tomate não tem queijo então quando você vai na pizzeria você chega no garçom e fala quero uma pizza o cara vai trazer uma massa com o molho de tomate e acabou e normalmente a gente come essa massa com o molho de tomate e uma coisa que se chama fainá que na Itália se chama farinata que é feita de farinha de garbanzo então isso é grau de bico obrigado tem que colocar o closed caption Rodrigo embaixo grau de bico correto então isso é nosso aperitivo a farinata o fainá logo uma pizza e logo como terceiro prato digamos de uma sequência de pizza vem a mozzarella que você não precisa pedir uma pizza mozzarella pizza e mozzarella e já o cara traz os pedacinhos que vamos fazer vou explicar agora como fazer essa pizza estilo uruguai e vamos fazer algo muito divertido mas tem as maluquias de pizza de portuguesa pizza de stroganoff ou basicamente uma pizzaria você vê lá tem a fainá a pizza e a mozzarella tem mais alguma coisa algum sabor diferente olha você pode além de pedir a mozzarella você pode pedir os gostos os gostos então que são os sabores então você pode pedir com alguns adicionais mas o normal quando você pede o delivery é você pedir a pizza comum a mozzarella e o fainá que é o que todo mundo gosta depois tem alguns mas nunca é no estilo que a gente está acostumado aqui com bastante recheio bastante coisa o legal é a farinha a água e a fermentação o molho e em última instância a mozzarella então acho interessante o caso para contar isso justamente para mostrar a importância do processo de fermentação a importância de ter uma boa farinha e antes de começar com a receita gostaria de perguntar para o Divanildo que características teria uma farinha para pizza a diferença de uma farinha para pão Divanildo o Divanildo não está nos ouvindo mas vamos lá então até vocês conseguirem saber estou ouvindo eu não estou ouvindo ele mas até estabelecer o contato e ouvir o que ele está falando sempre gosto de lembrar o seguinte a turma acha que faria tudo a mesma coisa mas não e é justamente esse o trabalho louvável que a Mojiratia está fazendo de dizer que não é tudo fazendo o mesmo saco ou seja eu sempre faço abusando o vinho no Chile antes do Chile ser o Chile em matéria de vinho era só saudável Europa e daí houve aquela praga que matou quase 90% das vinícolas então onde é que tem vinho tem vinho bom lá no Chile vamos dar uma não mas lá é ruim calma lá alguém descobriu que não estava tudo misturado estava Malbec com Carmener com Pinot Noir e tudo mais não vamos separar e agora aqui vai ter Carmener aqui vai ter então quando ele começou a separar as uvas começou a ter vinho bom e é o que a Mojira faz ela separa os grãos ela segrega o Divanildo usa o termo segregar ela segrega os grãos esse grão aqui é bom para fazer pizza então vamos separar não vamos misturar no grão que é para fazer pão e mesmo é para fazer biscoito mesmo é para fazer massa cada um tem sua característica e até já antecipando a fala do Divanildo a característica principal do trigo para fazer pizza é que ele tenha uma extensibilidade muito grande que ele absorva a quantidade normal de água mas que ele consiga abrir a massa e ela não tenda a voltar porque na pizza a gente não precisa de estrutura não precisa de ter aquele pão alto a gente quer que você abra e ela fique até tem uma pizza que de repente vai dar para mostrar aqui vai abrir e ela vai voltar vai abrir e vai voltar você em casa uma vez já fez pizza já comprou um trigo normal o tal da farinha para todo tipo de all purpose flour farinha para todo tipo de uso e daí você tentava abrir e a massa voltava tentava abrir e voltava o que você faz era uma tristeza daí faz uma pizza com muita gente e se frustra e não quer fazer pão não quer fazer pão não quer fazer pizza então a ideia é importante você utilizar um trigo uma farinha adequada para cada tipo de uso exatamente perfeito então você estava comentando das massas que preparei estava te contando antes de começar preparamos um tipo de experiência hoje sim porque normalmente estamos acostumados a qual é uma receita básica de pizza vamos lá uma receita básica para todos deixa eu te contar a gente que está fazendo uma experiência a pizza é muito importante você ter uma relação de onde você vai assar a pizza dá para fazer uma pizza em um forno casero dá para fazer uma pizza em um em um forno profissional que seja gás elétrico dá para fazer pizza em um forno a lenha em casa aquele forninho bem conversado e dá para fazer pizza até na churrasqueira eu gosto de fazer em Uruguai tem até restaurante que se dedica a fazer a pizza na churrasqueira então o importante para fazer uma pizza é você identificar que forno você tem e adequar a receita ao tipo de pizza e ao forno como fazer isso através da hidratação através da quantidade de água que você coloca na receita podemos ir na receita então quando a gente vai tentar identificar essa relação com o forno a gente pode justamente fazer uma receita que se adeque a esse tipo de forno como fazer isso em linhas gerais a quantidade de água que você coloca na receita está relacionada com a temperatura que o forno consegue atingir então se você tem um forno que atinge uma alta temperatura como estávamos falando o caso da pizza napoletana 200 graus exatamente quanta água você vai colocar se você vê nas especificações técnicas da pizza napolitana a denominação de origem você vai ver que é uma quantidade reducida de água nós que somos padeiros e gostamos de trabalhar com massas bastante hidratadas nós vamos nos sorprender com a relativamente pouca água que eleva uma pizza napolitana e porque é bastante claro você coloca essa massa no forno e ela recebe um calor da pedra e do ambiente do forno muito grande imagina 500 graus 450 fica torrado imediatamente então se a massa tem muita água ela vai ficar crocante por fora e crua por dentro tanto é que na especificação a massa não pode ser de mais de 90 segundos então tem que ser uma explosão no entanto se você faz na sua casa em um forno a gás você não pode fazer uma boa pizza dá para fazer então você pode tentar fazer uma boa pizza não vai ter uma pizza com essas características é sempre bom lembrar mas você pode fazer uma pizza legal mas você pode fazer uma pizza muito legal gostosa saborosa bem assada bem cozida exatamente e que seja muito gostosa para todos compartilhar aí eu trouxe aqui uma brincadeira eu trouxe duas massas uma massa que é com 70% de hidratação ou seja a quantidade de farinha que tem na receita é 70% do peso da água que tem na receita é 70% de água no 100% da farinha se a gente vê essa receita tem 588 gramas de farinha tem 412 ml de água aí dá 70% e no caso no caso da 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 outra receita tá a gente tem 526 gramas de farinha e 70% que são 474 gramas de água que vamos fazer com isso eu trouxe as duas massas tá você na no processo de fazer esse pão essa pizza você pega seu fermento natural que aí eu coloquei a quantidade são 250 gramas para os dois casos 250 gramas de fermento natural adiciona esse fermento natural a a quantidade que está aí na receita de 312 gramas e 438 gramas de farinha 312 de água e 438 de farinha isso vai dar um quilo de massa de pizza que vai dar para umas 3 pizzas de 300 400 gramas que vai estar bem dá para uma família muito bem tá e com isso você vai utilizar essa receita para nos casos que você tem um forno além em casa por exemplo tá porque essa receita é bem adequada tá para fazer em um forno de alta temperatura para isso hoje a gente no forno temos duas bocas se pode mostrar o forno temos duas bocas do forno no qual uma delas está a 230 grados e nesse forno a gente vai colocar a massa que tem 90% de hidratação e vamos assar essa massa durante 14 minutos e ao contrário na boca debaixo temos o forno a 320 graus ou seja 100 graus de diferença e vamos assar a pizza por exatamente a metade do tempo em uma está 14 minutos vamos assar por 7 minutos então a gente vai obter o cozimento correto com 100 graus a mais em uma e com a metade do tempo e se fosse o contrário não fica tão boa corretamente e esse forno de cima 270 graus é bom lembrar que no forno caseiro atinge essa temperatura sem problemas temperatura máxima do forno normalmente vai até 200 e farinha então é uma outra forma também de mostrar que você pode repetir isso em casa sem dúvida e muito bem então vamos lá depois que você faz pode fazer a mão importante você no momento que faz a massa é você chegar no que a gente chama de ponto de véu que justamente abrindo a massa e vendo que ela fica bem fininha e deixa traslucir a luz então é nesse momento que você tem que deixar de amassar até esse momento você tem que amassar bastante a mão ou na batedeira ou na maceira no caso você tem que chegar a esse ponto para conseguir um melhor performance da massa isso na mão dá mais ou menos uns 15, 20 minutos geralmente mas você com a força que tem deve ser mais rápido ou não mas normalmente é 15 minutos dependendo da técnica dependendo de como se sobra mas no geral é isso o pessoal faz em casa consegue fazer eu faço em 10 na verdade eu faço eu ando perto dos minutos então em casa no forno normal como que seria no meu forno ele é assado a 240 230 240 graças exato você esquenta bem no forno e faz uma massa com uma hidratação mais parecida à receita que estamos colocando aí de 90% mais mole exatamente a massa vai ficar mais mole vai ficar também mais fácil de amassar então isso dá uma facilidade para você realizar essa tarefa em casa e você vai obter um bom resultado com provavelmente a gente vai assar aqui neste forno que é de lastro por uns 14 minutos mas em casa recomendo que se aproximem a meia hora de assamento porque vai ser realmente o tempo que vai demorar essa pizza para ficar pronta uma outra coisa também em casa para quem quiser colocar recheio não precisa pôr recheio logo de cara correto então dá uma pressa abre como o Oscar vai mostrar aqui abre a massa põe o molho de tomate pré-assa tira a massa coloca os recheios e põe de volta e cuidado com o molho de tomate em Uruguai a gente está acostumado a comer bastante molho de tomate porque claro a pizza é a massa e o molho de tomate se o molho de tomate é pouco ou não é bom aí você perde a metade da graça de comer a pizza então o que o Rodrigo você estava comentando é muito importante o que acontece se a gente coloca o recheio por cima ou muito molho de tomate quando você vai assar você vai talvez evitar que a massa consiga se assar corretamente então talvez seguindo a tua dica expor pouco molho de tomate inicialmente quando ela está assada você retira coloca mais molho de tomate aí tranquilamente pode exagerar porque ela já cresceu bem está boa aí tem estrutura para receber o molho mais ou menos tomate mas recheio exatamente e aí a gente consegue depois colocar os recheios que você craque nos recheios já comi pizza fantástica lá no Chicago nos cursos dá para dá para fazer muita coisa criatividade isso é uma coisa bem boa da pizza aqui no Brasil a criatividade para poder misturar as coisas com certeza bom depois que a massa está pronta o que a gente vai fazer é justamente bolear esta já está pronta para assar mas a gente vai bolear a massa então para chegar neste estágio que está aqui já está pré-preparado onde a gente pode pegar aquele também Rodrigo para chegar a este estágio aqui você tem que mais ou menos dependendo de como esteja seu fermento natural vai demorar entre 3 a 4 horas a chegar ao ponto ideal de crescimento então é importante se você quer fazer um 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 jantar né e tem toda a família esperando os amigos tá é importante você se programar corretamente nos horários para depois não ter todo mundo com fome esperando que a pizza fique pronta então sempre começar como falava o Eduardo no live anterior começar de trás para frente então agora vou jantar às 8 da noite ou às 7 da noite ok então fazer todos os cálculos para você trabalhar tranquilamente e que o fazer pizza seja um assunto presenteiro para você e para a família e que não se transforma depois é liga para o delivery exatamente então depois que você tira termina a massa deixa ela crescer tá por aproximadamente umas 4 ou 5 horas e depois você vai volear tá aqui temos dois tipos de massa aquela massa que vocês notam que ela está mais firme tá esta é aquela massa de 70% de hidratação e esta outra massa que se nota claramente tá que é muito mais mole esta massa é de 90% de hidratação o que a gente vai fazer a gente vai fazer umas bolinhas tá para bolear ela tá e vai deixar crescer tá e aproximadamente outras 3 ou 4 horas tá e aí depende quando a gente trabalha com fermento biológico são tempos bem menores tá tem que ter cuidado dependendo da temperatura que a gente tenha ela pode crescer muito rápido então o ideal é você conhecer o fermento que está trabalhando se é fermento biológico tem que ter em conta a quantidade que você colocou e a temperatura que você está deixando ela crescer tá senão você vai fazer isso no horário de almoço e às 4 da tarde vai ser o horário para assar a pizza senão a massa se passa tá fermentou demais e o legal da fermentação lenta ou a fermentação com louvão é que você pode você tem uma janela maior muitas vezes o sujeito deixa faz hoje amanhã vai trabalhar a massa ou deixa até mais mais tempo 2, 3, 4 dias conforme for a quantidade de louvão que é colocado na massa corretto então isso vai variar e também te permite você também que outra outra técnica que é utilizada às vezes em casa não é tão comum mas também você deixar a massa em uma na geladeira então você pode de alguma maneira retrasar essa fermentação e de alguma maneira ajudar na programação do dia da pizza então logo que você termina de bolhar você pode colocar tem duas opções ou passar um pouquinho de azeite de oliva de óleo e você deixar na bandeja crescendo que muita gente gosta de fazer isso ou outra alternativa é você colocar em uma bandeja na qual você vai colocar farinha de trigo embaixo como este caso aqui e onde você vai deixar crescer a massa durante esse processo quanto tem que crescer a massa aí volta a insistir depende muito da quantidade de fermento e das condições por exemplo se você faz a massa no verão e sua cocina é quente vai crescer muito mais rápido do que se fazemos a pizza no inverno então não existe uma receita assim na panificação nem vai que na confeiteria deixe tanto você pode ter um aproximado mas tem que ter uma temperatura que você esteja considerando então quando a gente fala de temperatura ambiente estamos falando entre 14 e 20 graus normalmente para aqui na região sul na região sul norte e nordeste se fala em 24 27 graus com facilidade aí fica bem diferente o tempo muito bem então vamos a proceder a abrir a massa e a assar um pouquinho a massa eu gosto de recordando que agora vou fazer uma massa que não é uma massa redonda porque a pizza é uma massa que ela tem a característica de ser um rectângulo então você abre ela assim uma traseira olha eu pessoalmente é uma questão de necessidade se você por exemplo está trabalhando em uma pizzeria normalmente com uma massa mais firme é mais difícil você prescindir até pela velocidade do rolho e não tem certo ou errado tem gente que faz qualquer coisa com o rolho tem uma habilidade tremenda agora vou abrir uma com o rolho também mas não tem certo ou errado para fazer isto estes fones de ouvido são então aqui a gente coloca um pouco de molho tem quanto em cada massa entre 350 e 400 gramas para a pizza da palha eu gosto de colocar porque dá uma uma pizza de uns 15 por 25 isso vai dar uns 8 pedaços que a gente chama que 4 pedaços é a porção individual normalmente quando você vai na pizzeria ele vai te servir 4 pedaços por pessoa metade dessa metade e como é que é cortado se corta na metade agora vamos mostrar corta de comprimento uma vez e mais quatro vezes então esta pizza que a gente vai apresentar agora vai colocar no forno vamos a colocar é a pizza de 90% de hidratação e vamos a colocar no forno que está com uma temperatura menos elevada vamos vamos então agora você quer continuar a fazer as pizzas sim vamos a fazer umas pizzas está perfeito pode por aqui 70% de hidratação se quer me ajudar seria um prazer Divanildo deixa te perguntar outro elemento a Mabel estava me perguntando está no começo algumas pessoas às vezes falam das farinhas que tem a sensação que as farinhas tem aditivos que tem ingredientes químicos me conta um pouco sobre isso essa falsa percepção na minha opinião ao respeito disso vamos lá a Anvisa o Ministério da Saúde tem uma série de ingredientes que são permitidos para uso em farinha de trigo entretanto nem toda farinha de trigo usa ingredientes na sua constituição isso é muito importante deixar esclarecido uma diferenciação que eu gosto a gente ministra lá no Luca Café junto com o Eduardinho nosso amigo que estava nas últimas lives contigo a gente ministra treinamento de panificação artesanal e essa é sempre uma pergunta que vem à tona que danava farinha refinada como se esse refinado quisesse dizer que é uma farinha que tem todo tipo de substância o verdinho do Hulk e o azul de outros planetas não não é isso existe uma lista positiva dentro do Ministério da Saúde e da Anvisa que dizem que ingredientes podem ser utilizados quaisquer alimentos dentro do Brasil mas especificamente quando a gente fala desse projeto trigo de origem como um dos objetivos desse projeto é repercutir dentro do Brasil que nós aqui temos trigos com as características dos melhores trigos do mundo e que conseguimos fazer farinhas com os melhores padrões internacionais essa farinha é a farinha pelo que o trigo dá é uma farinha totalmente pura a única coisa que tem dentro dessa farinha do projeto trigo de origem é por força de lei é a adição de ferro e ácido fólico vitamina B9 isso existe a legislação dentro do território nacional que obriga todos os moinhos a colocarem ferro e ácido fólico na farinha de trigo que é uma forma que encontraram de alguma maneira de atacar alguns problemas de saúde pública é verdade adicionando é verdade e não é só a farinha que tem da farinha de trigo eu tenho entendido que tem outras farinhas farinha de milho tem outras farinhas que também tem a mesma legislação correto? é verdade e não é só no Brasil no Brasil por uma questão de saúde pública é colocado o ferro e o ácido fólico em qualquer farinha de trigo com raríssimas exceções e fora do Brasil existem intervenções até maiores com vitamina A zinco outras vitaminas do complexo B e assim por diante especificamente em relação a tua pergunta nas farinhas do projeto tribo de origem é a farinha pelo que o tribo deu então o grande trabalho é levar o que você pizzaolo e o que um padeiro artesanal precisam de qualidade de farinha levar essa informação para o pesquisador esse pesquisador desenvolver a seleção dos melhores grãos e fornecer as sementes para os agricultores que trabalham com excelência que plantam sementes certificadas e que conseguem trabalhar com lotes segregados de trigo e esse trigo então colhido ser beneficiado de maneira adequada que separa basicamente o joio do trigo e beneficiado ser moído de forma adequada e expressar na farinha tudo aquilo que foi retroalimentado nessa cadeia então o padeiro fala o que precisa o munho conversa com o agricultor que conversa com o pesquisador que desenvolve aquelas sementes e aí você tem o trigo específico para pizza sem a necessidade de aditivação dessa farinha sem a necessidade de colocar outros ingredientes que não apenas a farinha de trigo o que eu vejo é que nos últimos anos a gente começou já em 2010 a trabalhar com os pães na nossa loja e antigamente o Rodrigo vai tirar aí a pizza ali embaixo ali embaixo Rodrigo não, não, não aí vai que vejo que as pessoas hoje estão muito mais interessadas nesses aspectos e acho que quanto mais o público em geral e os padeiros solicitem aos moinhos este tipo de farinhas vamos ter melhor qualidade em geral não sei se você concorda com isso Rodrigo vamos aqui aqui saiu a primeira pizza que foi a que estava no forno de 70% de hidratação e 320 e 320 graus e agora vamos esperar um instante que o Rodrigo nos vai atrasar falta um minuto ainda a pizza que estava a 230 graus e falta um minuto ainda pode pôr o start de novo aqui que vai dar para sete sim tira a gente olha 4 ou 5 perfeito então que característica está esta pizza está uma pizza super crocante ela está com o gosto que fique com as bordas um pouquinho carbonizadas mas que tem uma coloração muito interessante bonita Olá pessoal sejam todos bem isso é realmente muito muito sabrosa e aqui temos a outra pizza são pizzas como eu mostrei são pizzas altas que são muito sabrosas neste momento que você retira você pode comer assim ou simplesmente colocar mozzarela e voltar para o forno que é o que normalmente fazemos eu vou proceder a não sei se dá para sentir a característica de esta dá para aproximar então esta pizza tem uma característica onde a massa realmente é o mais chamativo e o molho de tomate eu gosto de voltar a insistir tem olha os pedaços grandes que justamente fazem a diferença no momento de saiu a outra muito bem então não sei se tem o divanildo algumas perguntas que foram surgindo ao longo do live eu creio que nós tivemos um probleminha na live Oscar acho que derrubou no youtube agora e não tinham surgido perguntas até o momento que eu consegui acompanhar eu estou aqui com vocês via skype mas acho que podemos fazer perguntas entre nós mesmos essa pergunta que o Mabel colocou a respeito dos ingredientes a questão que nós falamos sobre os tipos de trigo e avançar nesse sentido uma coisa que eu queria provocar com você também no começo da conversa nós falamos sobre a estrutura da pizza e como você bem falou comigo duas semanas atrás tanta coisa cabe no conceito de pizza na definição do que é pizza e tem hoje gente apostando quem faz a borda mais alta e mais alveolada então quem procura fazer uma pizza dessa forma também quer estrutura é mais um desafio de como fazer farinhas para cada segmento entendendo que cada segmento tem particularidades diferentes e que cada artesão ou que cada produto industrial também o mercado tem espaço para todo mundo e demandas tem entender cada segmento e cada nicho daquele segmento é importante para que a gente consiga entregar o melhor produto não existe verdade absoluta no mercado de alimentação e de comida artesanal deve existir a respeito dos protagonistas como você e como o Rodrigo que assinam os produtos que fazem sem dúvida pizza que são tem a borda grande mais altas menos altas mas o importante acredito que tenham produtos de boa qualidade farinha de boa qualidade molho de tomate de boa qualidade e que as pessoas utilizem a criatividade e o bom gosto que elas têm por bom gosto para aproveitar e desfrutar o que é o pão o que é a pizza acho isso mais relevante e acho que a função da indústria de nós como profissionais é viabilizar que todos os diferentes gostos as diferentes possibilidades de um alimento possam ser realizadas então até hoje não conseguimos fazer alguns pães porque não tínhamos as farinhas adequadas para isso hoje estamos viabilizando que isso aconteça com a pizza tem farinhas podem ter farinhas melhores com outros produtos também de panificação o importante é que exista essa oferta e depois cada um escolhe é verdade eu gostaria também fazer um comentário a respeito de uma referência internacional na farinha para a pizza é a Itália e não podia ser diferente o berço da pizza é a Itália mas aí a gente pode enredar por algumas outras discussões boa parte do trigo italiano usado para fazer pizza é importado de fora da Itália boa parte do Canadá Estados Unidos e outras regiões então muitas vezes o trigo passeia de um continente para o outro é moído na Itália e depois transportado aqui para o Brasil como uma referência de qualidade óbvio que é uma referência de qualidade a pizza napoletana as histórias da origem da pizza e tudo mais mas como negar por exemplo a pizza paulista sem dúvida eu acho que o vinho não dá essa aula o Rodrigo abriu o nosso encontro falando da segregação das uvas para poder melhor tratar cada uma das uvas desde a parreira até a garrafa do vinho a mesma coisa acontece no pão e na pizza na classificação de pães quantos pães cabem na tua padaria que é maravilhosa quantas receitas de pão diferentes tem e todos são pães muitos diferentes de um para o outro da mesma maneira a gente tem pizza das mais diversas o importante em relação a questão do trigo e da farinha de trigo é que se você quer uma farinha para a melhor e mais verdadeira pizza napoletana do mundo nós temos no Brasil trigo plantado aqui no Paraná e moído aqui no Paraná com essas características e o extremo oposto do que você fala aquela pizza de liquidificador que quem é fã da pizza napoletana pode até a vez torcer o nariz para fazer essa pizza de liquidificador nós também temos trigos e farinhas aqui no Paraná então o projeto de trigo de origem vem para desmistificar isso primeiro que o Brasil tem capacidade de produção de trigo em volume isso a gente pode expandir e muito mas mais do que em quantidade em qualidade nós podemos sim produzir das mais diversas variedades de trigo aqui e conseguimos segregá-los e para isso é necessário pesquisa dedicação investimento em segregação são todos elementos que tem que estar na cadeia de fornecimento de uma maneira bem estruturada bem equilibrada para poder chegar que o consumidor final chegue nesse tipo de produtos mas uma dúvida que eu tenho você falou que a gente tem possibilidade de produzir em escala trigo de qualidade como é que fica a questão do clima não estou nem falando do terroir mas do clima no Brasil a gente sabe que o trigo é uma planta que gosta mais de frio haveria uma possibilidade de fazer de plantar isso em locais mais quentes ou cujo inverno praticamente não existe Rodrigo que oportunidade você me dá vou fazer de novo a mesma analogia que você fez com a uva quando os gaúchos foram para o Vale do São Francisco produzir uva e vinhos lá disseram que era uma loucura que uva gosta de frio e que lá não ia dar uva nenhuma hoje no Vale do São Francisco são cinco safras a cada dois anos são duas safras e meia por ano tem belos vinhos jovens lá vinhos florais fazendo espumante tudo mais é um mito dizer que o trigo precisa de frio para você ter ideia do Canadá e Estados Unidos por exemplo e Europa também você tem trigo de primavera e trigo de inverno então se foi utilizada a semente adaptada àquela região àquele solo e àquele clima o trigo não pede por esse frio que tanta gente acredita que sim hoje no Brasil por exemplo existe produção de trigo no oeste baiano no Tocantins em Goiás no Distrito Federal no Mato Grosso eu tenho um amigo que mostrou uma plantação de trigo no Ceará então o trigo não pede e não precisa necessariamente de frio óbvio se você plantar uma semente que foi adaptada para uma cultura de inverno você vai ter dificuldade de plantar de ter um bom desenvolvimento uma boa produção em outra região com outro clima mas escolhendo a variedade que melhor existe que melhor se adapta a cada solo cada região cada altitude cada sistema hídrico mais seco mais úmido e a questão climática não tem qualquer dificuldade o nosso trigo do Cerrado é um belo exemplo o trigo do norte do Paraná também é um belo exemplo então o trigo ele não precisa necessariamente desse frio precisa de pesquisa precisa de gente abnegada e de tecnologia na agricultura e na moagem então acabamos de desfazer um mito aqui de que trigo é bom para o frio ou seja basicamente a gente estava trabalhando com variedades de trigo que eram boas para o inverno e agora mas isso é desenvolvido isso existe isso foi foi melhorado como é que como é que se deu esse processo o trigo a gente fala que o cachorro é o melhor amigo do homem eu prefiro acreditar que é o trigo o trigo está conosco há mais de 10 mil anos e o Val Harari ele fala ele brinca ele diz não foi o homem que domesticou o trigo foi o trigo que domesticou o homem o trigo é uma cultura muito curta em espaço de tempo pouco mais pouco menos do que 100 120 dias você tem da sementezinha brotando e produzindo uma nova safra isso ajudou o homem a deixar de ser um caçador coletor e se fixar na terra e é plantado e replantado nas diversas estações durante o ano o regime agrícola por exemplo no Brasil porque a gente planta trigo no inverno porque a janela de produção que a soja nos dá o Brasil produz 120 milhões de toneladas de soja por ano em torno de 6 de trigo apenas isso porque a janela que a soja dá para o trigo é muito curta mas nós exemplo dos Estados Unidos e Canadá nós poderíamos plantar trigo de primavera aqui é só escolher isso aí não sou eu especialista nessa parte mas nós temos brilhantes especialistas no Brasil na Embrapa e na Iniciativa Privada na Biotrigo uma empresa germinamento nacional no Rio Grande do Sul que pesquisa isso são empresas que material de trigo no Brasil foi levado para a França na virada do ano passado para cá e foi experimentado por uma empresa maravilhosa chamada Eurogerm e o perfil de qualidade desse trigo inclusive vai fazer pão maravilhoso trigo nosso desenvolvido pelos nossos cientistas aqui e produzido então tendo incentivo na pesquisa tendo determinação a variedade ela não pede um cachecol ou em uma temperatura mais baixa não isso não é o meu sotaque nordestino dizendo façamos trigo no calor não mundo afora o trigo é produzido não só no frio e no Brasil isso é uma verdade também isso sempre tinha eu falava repetia repetia esse mantra de que trigo tinha no inverno mas não é bom saber e Rodrigo me desculpe me estender mas como um bocambucano radicado aqui no Paraná há mais ou menos 25 anos aprendia mais esse estado também aqui no Paraná nós temos muito relacionado ao trigo o saber em relação ao trigo do desenvolvimento da semente de como plantar de cultivar esse trigo com respeito ao solo você teve conosco você e Oscar que foi maravilhoso isso está completando o ano agora nós fomos lá em Palmeira na fazenda do Garmater acompanhar o plantio desse trigo que você usou esse ano do origem você e Oscar vocês acompanharam o plantio disso numa fazenda de excelência aqui é pouco mais de 100 quilômetros de Curitiba um agricultor amigo nosso depois fomos lá no final de outubro no início de novembro fomos lá para a festa da colheita veio um francês que está radicado nos Estados Unidos o Michel Soares um dos padeiros mais notórios do mundo veio aqui para conhecer nosso projeto para ver que aqui no Paraná a gente tem muito conhecimento de trigo o parque moageiro do Paraná é fantástico o Paraná como estado equivale a muitos estados brasileiros na soma da sua capacidade de moagem isso tem muito a ver contigo aproveitando a deixa que foi um papo que eu e o Oscar tiramos e o Oscar sempre fala isso mas eu acho traduzindo um pouco na forma que eu falo nós temos todos os ingredientes para ser referência em panificação no Brasil e isso eu acho que é uma das coisas que para mim me tocou muito quando a gente começou a fazer parte desse projeto desse movimento então eu faço minhas as palavras do Júnior nós temos a tecnologia nós temos a cultura de plantio de trigo em qualidade e quantidade e também nós temos a cultura vindo dos nossos imigrantes que trouxeram em sua bagagem o pão como alimento central em especial os europeus ou até a Europa até o Oriente Médio porque bem ou mal também o pão que a gente encontra nos países libaneses vai para lá tem um monte de pão o pão tem uma é central um alimento central na alimentação ou seja tem alemão português libanês espanhol italiano essa é uma herança cultural e por fim o clima não o clima não só para plantio mas o clima para produzir pão em especial de fermentação natural aqui a curva a curva de temperatura ao longo do ano ela ela geralmente é uma é uma temperatura mais baixa o que para nós facilita tem muito na hora de fazer pão de fermentação natural porque a gente tem não precisa lançar mão de retarda pode fazer fazer pão em temperatura ambiente que é o que o Oscar faz eu lá na padaria uso retarda no ano passado a gente apresentou no simpósio no simpósio apresentamos o estudo justamente que era sobre a vantagem que tinha a curitiba na fermentação de natural em temperatura ambiente e realmente o legal é que vários lugares que a fermentação natural tem bastante famosa como em alguns lugares de Europa como no caso de América do Norte em San Francisco normalmente pode tirar aqui a primeira justamente são lugares onde a temperatura ao longo do ano tem médias similares ao caso de Curitiba que foi isso que a gente expõe a gente fez também um trabalho de identificação fizemos com as farinhas daqui do Paraná e trigo do Paraná a gente fez vários fermentos naturais isso foi em 2016 juntamente quando fizemos o projeto de importada Irati e identificamos geneticamente os micro-organismos que estão presentes no fermento natural então esse foi um trabalho que depois com esses micro-organismos a gente testou a diferentes temperaturas de maneira de ver o porquê a gente podia ter uma vantagem competitiva aqui em Curitiba para fermentar naturalmente e que qualquer pessoa aqui em casa faz esse fermento pode fazer de uma maneira muito adequada com a temperatura média principalmente de outono a final de primavera depois no verão dependendo das instalações da tua casa como seja a cozinha aí pode dificultar porque fica muito quente então as temperaturas elevadas a gente vai ter mais dificuldades para essa fermentação as bactérias vão acidificar muito rápido a massa e vão adenificar um pouco a estrutura do pão mas o legado estava falando só para resumir herança cultural tecnologia capacidade produtiva de trigo o movimento que surgiu isso iniciado pelo Rubel até a própria padaria América você nessa acho que dá para colocar vocês como primeira geração depois viemos Chicago Baker e veio o André a maçã a segunda geração e na sequência o Eduardo que encabeçou uma turma eu dando aula para muita gente e nós não fomos aqui o Chardo René na colônia e daí isso tudo de uma maneira orgânica de uma maneira natural surgiu e quando você uma vez falou para mim isso nossa aqui precisava ver que é uma coisa muito poderosa muito legal que está acontecendo aqui nessa cidade e de quebra o Eduardo vamos então ter um trigo decente e aí que entrou o Mojé pode ter outros lugares no Brasil que tenham mais população sim com certeza que normalmente sejam o Jodô da mídia que apareçam mais mas a possibilidade do Paraná de ter aquilo que é o leitmotiv destes encontros que é do campo a sua mesa o pão quentinho do campo a sua mesa isso tirando o Rio Grande do Sul só Paraná que é o maior produtor de cereais do Brasil tem porque tem não só não tinha mas hoje temos então o acesso ao campo à matéria prima o talento quem pode falar escuta olha quero uma farinha no paletone pera lá tá aqui sabe é quando vem um cliente pra mim e fala olha eu quero um pão assim assado cozido eu quero um beagle eu quero um pão azul eu quero um pão verde na medida das minhas das minhas limitações eu faço quando muda muito eu acabo não fazendo tipo croissant eu não faço eu já passo para outra pessoa fazer mas o legal é isso assim como por exemplo quem está buscando um fornecedor de pães consegue ter esse bate-papo muito aberto comigo como você imagina também a gente está tendo com o nosso fornecedor que é o trigo isso é muito legal isso facilita bastante e o que faz que o Paraná se transforme realmente num centro num polo totalmente diferenciado e eu não diria no Brasil me parece que é da América Latina facilmente tem muita gente fazendo pão aqui isso é legal seja amadoristicamente ou diletantemente seja profissionalmente e a qualidade tem cada dia melhorando cada dia se vê pães novos nas prateleiras das lojas nesse sistema também nessa coisinha de lojas pequenas produção pequena cada vez mais o pessoal assim está meio que buscando cada vez um pão melhor e agora com trigo bom e não é só também o legal que a Ereti está em cima disso mas tem outras que estão fazendo o seu trabalho né Divanildo tem alguma pergunta alguma coisa tem eu tenho um comentário importante no ano passado saiu uma matéria de importação de pão da Espanha aqui para o Paraná é ou isso é muito importante e os outros órgãos e instituições estão aí para apoiar uma outra coisa que nós acabamos de ouvir é que eles têm necessidades para cada vez mais inovadoras então quem está no campo deve se preparar e também os empresários que têm novas ideias que estão buscando novas tecnologias o seu produto também pode buscar e isso está no vídeo a gente vê os restaurantes se adaptando a gente vê a Europa trabalhando o produtor para o empresário para o empresário para o produtor e você não pode ficar de fora se você é o produtor pode pensar o que eu posso melhorar o que eu posso desenvolver e o que eu posso pedir ajuda para me ajudar com relação a isso então nós estamos aqui como o Sebrae assim como outras universidades assim como outros órgãos também estão dispostos a poder ajudar você nessa nova era que nós estamos vivendo melhorar um produto vale a pena estudar pesquisar você pode contar também com alguns outros institutos que estão à sua disposição para isso o absurdo que é importar pão de qualquer outro país aqui para o Brasil com tudo isso que vocês estavam falando o Rodrigo falou da questão quer um trigo para panetone a gente tem o Paraná quer um trigo para fazer creme cracker nós temos então quer fazer um bom pão a moda de São Francisco nós temos também não só o trigo a farinha e nós temos o talento o artesão padeiro o artesão pisaolo aqui no Brasil no Paraná nós temos isso então quando o Rodrigo fala de alguns marcos interessantes desse projeto eu lembro bem quando o Eduardinho lá do Luca junto com o Maçalo Rosica do da Moageira e da Ti me chamaram para a primeira conversa desse projeto e como foi gratificante porque basicamente o meu trabalho foi fazer uma tradução do que um bom padeiro tinha como demanda para o que o Moageira que sabe fazer originação de trigo e segregação tinha como oferta e um alimentando outros no trabalho de retroalimentação um trabalho muito importante começado junto com o Eduardinho um trabalho que você Rodrigo e Oscar também são junto com o René por exemplo a Invite Maçum são ícones porque quantas pessoas não começaram a fazer pão ou quantas pessoas não modificaram o portfólio de pães que produzem a partir de ensinamentos que tiveram com vocês e aí me lembro o evento que o Oscar montou no ano passado o primeiro simfódio do pão do pão paranaense está sempre a mão aqui muito orgulho de ter participado desse encontro com vocês num trabalho muito inclusivo vocês não escondem receita na manga um ajuda o outro a melhor desenvolver a receita até porque um não consegue e não quer copiar o outro porque vocês fazem produtos com assinatura agora por isso esse rodeio todo para dizer do absurdo de nós importarmos pão em qualquer lugar do mundo nós temos aqui segregando fazendo uma boa originação fazendo segregação e a moagem adequada nós temos trigos e farinhas maravilhosas e nós temos artesãos que sabem fazer produtos derivados de trigo com maestria sem dúvida como é que estamos no horário já aí como é que está já finalizamos beleza aqui então temos as pizzas eu acho que deu 15 minutos mas já já estão gravando não está no ar já pode cortar mesmo aí depois edita o fechamento vai ser o que você fez perfeito vamos só gravar para agradecer a todo mundo a participação dá para gravar essa parte? e de Manildo também se despedir? sim ok você vai ele vai se despedir vai só o que vai pode 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 bom estamos chegando no final então já está foi um prazer estar com todos vocês contigo Rodrigo com o Divanildo e a Mabel muito obrigado espero que tenham gostado das pizzas e foi uma excelente conversa viajamos da Itália para Estados Unidos para a Argentina para o Paraná realmente muito obrigado por compartilhar este momento Rodrigo agradeço também eu ainda não sei se a pizza está boa eu comi alguns pedaços mas eu preciso comer mais um pouco afinal de contas afinal de contas tenho que manter esse corpinho que Deus me deu mas piadas à parte também agradeço imensamente a todo mundo agradeço ao convite agradeço a todo mais pela união pelo que estou fazendo aqui é sempre bom dividir o espaço com você Oscar com a Mabel e todo mundo também que está ajudando aqui na produção e por fim realmente está uma delícia a pizza vamos continuar finalizando essa daqui e agora com o obrigado Mabel obrigado Mabel obrigado Oscar Rodrigo um prazer estar com vocês aqui não esquecer também do nosso grande parceiro André Machado lá da Mojirati o grande parceiro do projeto Tribo de Origem que também viabilizou nossa presença aqui junto com vocês sucesso pra vocês uma honra tá aqui agora com você Mabel agora sim então obrigado a todos vocês que estiveram conosco alguns participaram das três lives e vocês que esteem hoje conosco foi a primeira vez foi um prazer obrigado por você ter participado e nós vamos fazer sim a nossa vamos mandar para aqueles que preencheram e vamos mandar os nossos kits e eu estou aqui para agradecer você que ficou conosco desde o início você que participou dessa live nós fizemos três lives eu sei que tem pessoas que nos acompanharam nas três lives foi um prazer ter você conosco e eu quero agradecer aos nossos colegas que trabalharam para esse para que isso fosse um sucesso como foi eu quero agradecer a este local onde nós viemos hoje que foi o sindicato da indústria da panificação e confeitaria no estado do Paraná o sindicato existe desde 1942 aqui também se faz trabalhos para poder atender a você que é do ramo da panificação e da confeitaria obrigado ao seu Wilson que nos cedeu esse espaço e que está todo perfeito aqui para o nosso trabalho e eu quero então que você continue conosco se você não conseguiu ver desde o início essa live procure no Youtube foi um prazer sucesso para você tudo de bom tchau 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 tchau